Oi gente, sejam bem-vindos. Como eu disse, eu estou aqui de volta e trazendo esse exemplar para vocês da orquide grapete, a que tem cheiro de uva e tem mesmo, gente. Cheiro maravilhoso de uva. Olha que flor linda. Vim aqui falar um pouco dela para vocês. É um exemplar muito bonito, ela flora o ano inteiro. Aquela solta essas florzinhas aqui, ela seca um, abre outra, seca um, abre outra. E sempre vai vir no acho floral. Ela tem a folha larga, tá vendo? Verdinha. Olha por que ela está verdinha comigo. Porque eu deixo ela pegar só a claridade. Eu não coloco... Por mais que ela é terrestre, eu não deixo ela no sol direto. Se você deixar no sol direto, não vai afetar nada a flor. Mas a folha não vai ficar verdinha assim. Tá vendo? Ela vai ficar meio amarelada, queimada, vai ficar uma planta feia. E vim aqui também falar do passo a passo, de como cuidar dessa planta. O substrato, a adubação, a umidade também da terra, para não ter perigo de apodrecer e vocês perderam a planta. Mas compensa, viu? Tem várias cores. Aqui eu tenho dessa roxinha, né? Desse lilás. Mas tem ela branca, amarela, rosa. No vídeo, no vídeo que eu vou postar as cores, vai aparecer aqui em cima as cores que tem. Para vocês ficar por dentro das espécies e cores da grapete. E tem o nome científico dela também. É difícil, mas eu vou falar aqui. É... Espatoglotes unguiculata. Mas eu prefiro chamar ela de orquídea grapete, né, gente? É bem mais fácil. Então, eu vou pegar aqui adubo orgânico, viu? Eu vou tampar o nome aqui do... do fabricante, que eu não vou ganhar nada com isso, né? Mas esse aqui, ó. Farinha de osso. Eu pego uma colher daquela de chá e coloco bem no cantinho do vaso. Ou seja, eu vou mostrar pra vocês. Bem aqui assim, ó. Longe do... do rizoma da planta, tá vendo? Você colocar muito próximo do rizoma, é queimar a planta. Então, você coloca mais um... é... os três dedos longe do rizoma. A farinha de osso. Juntamente com a... torta de mamona. Só um minutinho. Juntamente com a torta de mamona. Não sei nem se tampou o nome da empresa, mas também se não tampou, não tem nada, não. Aí você coloca meia colher de torta de mamona e meia colher de farinha de osso. Pra que as pessoas que não... que não tem costume de ficar adubando direto, né, gente? Então, já coloca no cantinho do vaso aqui, que mesmo você esquecendo, a adubação vai ser feita. E até você pode usar humus de minhoca. É... você pode misturar esterco de galinha ou a terra vegetal mesmo, que elas adoram. A adubação é assim, você enfia o dedo no substrato. Ou a olho nu mesmo, você olhando, dá pra ver se a terra tá seca ou úmida. Se tiver úmida, não precisa encharcar, não. Espera ela secar bem. Você deixa ela na sombra. Ela propaga bem também. Ela solta muito broto, tá vendo? Pra fazer... Muda dela é super fácil. Ela propaga muito bem. É uma orquídea muito bonita. Ela flora direto. Tenho também o enraizador. Eu uso... Deixa eu tampar o nome aqui também. Eu uso esse aqui, gente, ó. Tem da Forte, mas o da Forte eu usei. Ele é muito bom. Só que ele é muito caro. Esse aqui... Esse enraizador que você acha de supermercado, qualquer lugar que vende casa, que vende planta, floricultura, vaso, você acha esse aqui de R$11,00. E é bom também, viu? A medida dele é uma tampinha de 5ml de água. Aí você joga de... Três vezes na semana. Três vezes por semana. Entendeu? Pra ativar o enraizamento. É, gente. Por hoje, sobre a orquídea grapete, que eu tenho pra falar é só isso. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui embaixo no comentário, que eu vou responder de um por um, tá? E se tiver alguma orquídea também que vocês têm curiosidade de passo a passo, como cuidar, eu tô aqui pra solucionar. E resolver sua dúvida. Linda, né? Vocês precisam de ver o cheiro. O cheiro muito, muito, muito bom. Excelente. E peço pra vocês também curtir meu canal, deixar o joinha, deixe seu like, inscrevam-se e compartilhem, gente. Me ajuda a... propagar meu canal, divulgar. Quanto mais gente estiver assistindo, estiver curtindo, mais dúvidas eu posso tirar de mais pessoas, entendeu? Então vamos lá. Obrigado, boa tarde. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL